E eu recebo aqui a minha amiga Bruna Louise, humorista diretamente da onde? Da Turquia, ela conseguiu largar a Morena lá, né? Porque já que a pessoa ainda vai falar de humor agora, dá pra ainda brincar, né? Ela conseguiu escapar e ela vai explicar pra nós um pouco aqui de Curitiba como que foi que ela conseguiu escapar, brincadeiras à parte. Muito boa tarde, meu amor, como é que você tá novamente? Muito ótimo, saudades da Turquia, gente. Olha, sentiu saudade da Turquia, se dá o que ela gostou da Turquia. Enquanto a Morena quer fugir, ela quer voltar pra lá. Nós estamos fazendo bastante dinheiro, estava fazendo mais dinheiro do que agora com o Estelap. Mas... 27 anos, tem 11 anos de carreira, é formada na Estácio de Sá do Rio de Janeiro e atua... Isso mesmo. Você é um... Achei injusto você falar a minha idade assim, logo. Não, eu tô olhando aqui, ó. É isso que eu não dei mais detalhes da vida da pessoa, né? Íntima, né? Tem 22 anos, na verdade. 22, é. E essa ficha está errada. Bruna, como foi começar sua carreira no mundo artístico? Porque você tá num meio difícil, antes de você começar a falar. Você tá num meio difícil, que é um meio artístico, que uma mulher quer derrubar a outra, um gay quer derrubar a outra, um homem quer derrubar a outra. Todo mundo quer derrubar todo mundo. Na verdade, ninguém é amigo de ninguém, né? Não, todo mundo se pegando. É muito difícil mesmo. Principalmente agora, que eu tô mais focada só no humor. São pouquíssimas mulheres humoristas. Então, o que é bom, por um lado, porque me abre muita porta, né? Porque tem muito menino. Mas com o corpo desse, minha filha, é mais fácil abrir porta pra você do que pra mim. Olha, ó. Gente. Não, mas é que, veja, é muito mais fácil você lembrar. Ah, tem, digamos, tem 10 humoristas. Tem duas meninas. É muito mais fácil lembrar das duas meninas do que dos outros coitados, o outro piá, que estavam lá, que são um parecido com o outro, né? Então, isso tem me dado muito destaque, o fato de eu ser mulher nesse meio. Tá ótimo. Quero mais é que nenhuma mulher faça stand-up, gente. Porque tá ótimo, tá de bom tamanho, né? E você... Chega de concorrência, Brasil. E você, quando tá na TPM, como que você faz? Quando tá na TPM, eu mato alguém, ué. Mato alguém? Toda vez. Daí você vai virar uma médica daí. É, daí eu vou trabalhar no evangélico. Ai, eu vi em vez. Humor negro, humor negro. Isso aí, vamos dizer humor negro. TPM, eu aproveito a minha TPM pra fazer mais piada. Aproveito mesmo. Porque a mulher, ela, se... Claro, na verdade, bem, bem na TPM, eu não consigo fazer piada de nada, né? Porque eu tô irritada. Mas dois dias depois, eu própria tiro sarro do que eu vivi. Tem uma piada que tá no meu celular, porque eu falo que eu tava na TPM tão grande que eu chorei vendo Simpsons. E é verdade isso, eu chorei vendo Simpsons. Não é exagero! E chora. Então, as pessoas geralmente se divertem com isso, porque a mulher fica muito exagerada, né? Eu já sou exagerada, sou atriz, sou humorista, eu quase explodo quando eu tô na TPM. Mas você não fez aquele lá, aquele programa Caos e Caos ainda não, né? Claro que fiz. Você já fez? Por quê? Coragem! Eu faço programa, amor! Coragem, né? Coragem, você tá falando coragem, né? Cada um faz, né? Então, como fazer uma piada? Porque, ó, vamos supor, às vezes, eu tava até conversando com você nos bastidores aqui, antes de nós entrarmos no ar, o caso aí horrível, horripilante, dessa médica aqui de Curitiba do evangélico, né? Que até agora eu não entendi o porquê disso, mas... Ela é louca mesmo! Então, o que que acontece? Tem muitos humoristas que tiram piadas, já que vão estar entre pessoas ali, num lugar fechado, não vai estar na mídia nem nada, e consegue fazer piada. Consegue se fazer piada com tristeza também? Consegue. Consegue? E o povo rir ou algum não? Ela é um risco? Agora a gente vai entrar num assunto bem delicado. É o seguinte, depois que a coisa acontece e que passa um pouco, por exemplo, depois que o defunto esfria, literalmente, tá muito cedo pra gente fazer esse tipo de piada, com esse negócio evangélico, porque ainda acho que a população tá muito chocada. Mas, o humor, ele tem essa característica de criticar, além de divertir. Você acaba tocando no assunto, lembrando o assunto, você acaba fazendo uma crítica. As pessoas, às vezes, se sentem mal em rir, mas eu, como humorista, acho que a pessoa tem que se livrar disso. É claro, existem casos e casos. Acabou de acontecer aquela catástrofe horrorosa lá em Santa Maria, alguns humoristas fizeram piada, que foi óbvio que foi mal recebido. Daí até eu achei também exagero, porque você tá mexendo com a dor de muita gente. É muito complicado você fazer piada com isso. Agora, você fazer uma piada com a negligência, a loucura dessa médica, com a negligência desse hospital, é uma maneira também de não deixar esse assunto morrer e da população até que exigir uma atitude mesmo. Então, eu acho que o humor tem essa função social de crítica, apesar de que essa minha opinião é bem mal vista. E as extraordinárias vão se apresentar no dia 8 de março. Isso. Pode falar que eu preciso encerrar para você encerrar com o seu stand-up. Já passou rápido. Dia 8 de março, no dia da mulher, as extraordinárias estarão no Curitiba Comedy Club. Ó, e não entra? Entra no... Porque dia da mulher... Vai, continua, sua louca. Entra sim. 20 reais a entrada, 10 e meia da noite, Curitiba Comedy Club. Tem o site do Curitiba Comedy Club e tem o meu site também, www.brunalawise.com.br Bruna, eu quero agradecer a tua participação aqui, que você vai encerrar com o stand-up. É claro, eu fico por aqui, você continua ligadinho na programação Transamérica. Vai lá, que o palco é todo seu. Obrigada. Bom, gente, uma das coisas que eu falo no stand-up é mal de homem. Resumindo, mal de homem. Então, a primeira coisa que o cara fala para você, você fala assim, ai, mulher demora muito para se arrumar, para sair. É verdade, a gente demora. Mas pelo menos a gente sai de casa bonitinha, né? E vocês, homens, que levam 3 minutos e saem de camisa do Corinthians e chinela? Olha, a gente não gosta. A gente não curte. Ainda mais a camisa do Corinthians, ele não é nada contra o time. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu odeio futebol, para mim, qualquer time, dane-se. Só que essa camisa do Corinthians tem um poder em especial de atrair o proletariado. É uma coisa incrível como o pobre gosta. Você está lá no restaurante chique, gastou um salário mínimo para ir no restaurante. Quando você vê, está o cuidador de carro na tua mesa, perguntando o resultado de jogo. Não é legal, tá? Agora, homens, uma coisa que vocês nunca fazem. O cara te liga e fala assim, amor, se é a gente que eu estou passando aí. Daí, a gente bem linda pergunta, onde é que você vai? Daí, o cara fala, surpresa. Gente, surpresa é palavra mágica na vida da mulher. Porque a expectativa da mulher é alta. Então, como ela não sabe, ela sempre imagina uma noite romântica, uma noite linda. Quando ela não sabe onde é que ela vai, ela acha que, no mínimo, você comprou um avião para levá-la a jantar em Veneza. Dane-se se o cara é pobre, se ele é caixa do Walmart. A gente não está preocupada com isso. Vendo um rim, vira e travesti, não interessa a fonte de renda do colega. Aí, como a gente não sabe onde é que a gente vai, o que a gente faz? Coloca a melhor roupa do armário. Vai que o Zé Roela te leva, sei lá, da entrega do Oscar. Aí, você coloca aquela roupa linda, chega o querido e fala, amor, descobri uma barraquinha de cachorro quente lá em Piracuara, que você vai ficar louca. Vou. Vou ficar louca. Ai, amor, não fique assim. O cachorro quente é prensado. Puta que pariu. Homem, pelo amor de Deus, não faça isso com a gente. Nessa hora que a gente pensa, naquele sapato de salto alto que a gente colocou, que parece um andame, que com certeza foi desenhado por uma pessoa que tem tipo três dedos no pé, os outros dois estão gangrenando ali dentro. Nessa hora que você lembra da meia calça que você colocou. Gente, meia calça não é de Deus. Por quê? Meia calça, você anda, ela desce. Se você puxa, ela rasga. Não tem o que fazer com a desgraçada. Aquele sutiã pesando três quilos de ferro e bojo, que você não tem peito. Aquela cinta que você colocou para ficar magra, que não te deixa nem sentar, nem comer e nem respirar. E a hora que surge uma lágrima no canto do seu olho, é quando você lembra daquela calcinha fio dental que você colocou, achando que o idiota ia te levar no motel. E calcinha fio dental, não existe você desatolar a calcinha, não. Calcinha fio dental, ela não tem onde morar. Ela mora ali mesmo. No fim da sua dignidade, minha querida. Ah, não sei quem que ainda que inventa de colocar um laçarote bem aqui em cima do fio fora. Gente que, pelo amor de Deus, hein? É o seu desespero embalado para presente. Homens, por favor, não façam isso com a gente. Avisem onde vocês querem ir. Vocês querem ir no Barigui, caçar umas capivara? Avisa. Você quer ir visitar a tua mãe no presídio? Me fale. Até porque a moda, a moda é uma coisa difícil. É uma coisa difícil de a gente acertar. Esses dias eu estava vendo uma revista, tinha uma foto da Gisele Bündchen. Gente, juro por Deus. Linda. Uma saia listrada, uma blusa estampada e, claro, que eu fui vestir a mesma roupa e fiquei parecendo quem, gente? E igualzinho com o Agostinho Carrara. E com esse meu sotaque ainda, me confundiram com o Nerd da Capitinga. É isso aí, gente. Obrigada. Eu sou o pedacinho do meu stand-up. Eu espero vocês lá. Valeu. Eu sou o pedacinho do meu stand-up. 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 Tchau.